Olá meus amigos vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo eu vou lhes mostrar como se faz a ligação de um relé temporizador ok vamos lá vamos dar início ao vídeo lembrando que este aqui é o relé temporizador que ativa a contatura para ligar o relé é simples este relé é de marca da coel de referência a eg de bobina de 12 volts e ele vai de 0,3 a 15 segundos então para poder ligá-lo ele no sistema off grid para ativar um retardo na contatura você tem que ligar a saída do controlador no A1 e A2 deste relé vou lhes mostrar a foto aqui do lado essa saída aqui de carga do controlador A1 será ligado aqui no A1 e no A2 que é a bobina do relé e os contatos onde serão ligados o a bobina da contatora será num 15 e 18 que é o normalmente aberto no caso quando o controlador acionar ele vai fechar esses dois contatos um 15 e o 18 e vai acionar a contatora ok bem para concluirmos o nosso raciocínio acerca do relé temporizador eu vou mostrar aqui a como vai fazer a ligação do relé para a contatora lembrando que esta minha contatora é uma contatora de marca SIMS de referência de 3 TF43 então essa bobina dessa contatora ela é de 220 volts então quem vai alimentar a bobina da contatora é o meu inversor então os dois fios que vão sair da tomada do inversor eles vão entrar aqui no A1 da bobina diretamente na contatora e o segundo fio ele vai entrar como já lhes mostrei aqui no 15 do relé temporizador e a saída que é o número 18 ele vai para o A2 que fica aqui do lado da bobina da contatora então quando o controlador acionar ele vai acionar os dois relés o do inversor e o da bobina da contatora só que o inversor ele vai ligar na hora e este vai dar um retardo que você pode até regular o meu aqui no caso está regulado para 10 segundos então o meu inversor ele vai ativar só que a rede ainda não vai passar só após 10 segundos que ele vai passar da concessionária para a solar ok espero ter ajudado aos amigos com mais uma demonstração quem gostou dá um curtir e se você possa receber mais informações sobre energia solar off grid até o próximo vídeo